Bom dia pessoal, bem vindo de volta ao canal Raio do Estelão, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Hoje vamos dar mais uma voltinha para aproveitar o facto de não ter a chover, nem para não ter a chover, ver se a gente consegue aproveitar o máximo possível para dar umas filmadas, que entretanto começam a tocar as chuvas e a gente não consegue dar voltas umas tão boas de moto. Bom pessoal, aproveitem o vídeo, vou deixar-vos ver as paisagens e vou deixar uma musicazinha também, não vos vou chatear muita vez, só aproveitarem e verem, está bem? Vá, até já! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto